E falei galera de Deus, hoje eu tô aqui porque eu estou jogando Super Smash Bros parte 2, eu não falei que ia ter parte 2 nenhum, na verdade não precisava falar porque tava gravando não, ó, mas eu tô aqui mostrando, então vamos ler né, então eu sou o Luigi vs Donkey Kong Não, não quero ser o Luigi assim, é feio, oxi, que luto feio, até, Donkey Kong vermelho, não, Kongo Django, né, então vamos lá, vamos testar as nossas habilidades Não, não, ia, queria, é porque gente, eu descobri uma coisa que, que se você acertar a pessoa enquanto ela, nossa, o que que foi isso? É, só funciona com o Mario e com o Luigi, é claro, porque só eles tem a Fireball, que se chama, que é bola de fogo em japonês É o que? Não, né, em português, de Brasil, não de Portugal, né, claro Então, vamos lá, eu acabei matando ele, é assim gente, eu não sei se eu falei, mas é assim, você joga o cara, lembrando, é só com o Mario e com o Luigi Você joga o cara, e com o Capitão Falcon, e com a Samus e o Fox, só esses podem ir, é quase todos, mas é assim, você, você joga o cara E, e depois, você aperta o B, pra dar o Neutiao especial, aí, aí você tem que jogar nele, aí ele vai parar, e você consegue matar ele, facinho Mas com o Capitão Falcon, tem que, tem que bater de ordem, de, com ele, com a pessoa perto, porque é o Falcon Punch Falcon Punch, que é o Soco Mega Blaster Vou aqui pegar o meu tomatinho do poder, para recuperar a minha vida, só fiquei com o Gidano Então, tome menino Tome menino Tome Ai, quase É isso gente, não dá Não, não tem Tanta chance, assim, de dar certo, mas dá sim Ai, agora eu fiquei com 0% de dano Ai, ai, gente, também tem Dá pra, com o Donkey Kong, dar aquele Coisa que eu te falei, mas também tem que ser quando o adversário chegar pertinho Ainda não perdi nenhuma vida, já está acabando o jogo, hein Sou ótimo nesse jogo E, gente, Super Smash Bros. é um jogo que eu amo Eu tenho um milho no meu emulador de Dolphin Dolin, Dolin, Guaraná, Dolin, o melhor Tem Super Mario, Sunshine e de outros Nossa, que música é essa? Que é a enfeitei Dolphin, Dolphin emulador, Dolphin, o melhor Dolphin emulador, ele é muito bom Tome, menino É assim Assim É assim que você quer, Donkey Você vai ter isso Acredito Agora está na hora, gente Desça, venha, Donkey Kong Espero que eu estou aqui Pera aí, gente Deixa eu pegar aqui a Cru Cru Que é a minha corujinha de pelúcia Que ela se chama Cru 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 E, gente, eu ganhei e não perdi nenhuma vida Então, é claro que eu ganhei, né Olha o oizinho, gente Eu não morri Uhul Eu dei Eu bati 10 vezes Ele morreu Donkey Kong Morreu 10 vezes, né E eu não morri nada Uhul Então, pontos Então, vamos lá Vou ser Kirby Versus Fox Fox McClash E aqui Deixa eu botar uma roupa nele Que eu gosto Das roupas Então, vamos lá no Setor Z Que é onde o Fox fica, né Então, vamos lá Vamos dar o nosso famoso Pidá Ei, não sei se é famoso, mas, né Fazer o que? Fox é chato Fox é chato Gente, não 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 reparem nisso Se vocês repararam Esqueçam, por favor Que isso tá travando um pouquinho Acho, né E é porque É porque a gente Eu É porque a gente Tá Tá Travando aqui o jogo Por quê? Porque eu estou gravando E jogando Então Não tá travando tanto Porque tá sem som Pra ouvirem A minha voz linda Eu esqueci que o O Kirby suga o poder Nossa Fox tem coisa boa Ele tem Oh my gosh Eu até apareci lá no fundinho Ah, é assim, Fox Que Você quer Tome É isso mesmo Que tu merece Cara É isso Não Ai Ufa Nem sei porque eu tinha Fiz isso Mas ainda bem que deu certo Vem Venha Fox Ai, eu detesto Lutar com você, Fox Ele foi machucado Pela própria bomba dele Eu não sei Qual é o nome dessa bomba Quem sabe Deixa aí nos comentários Tome Ai, não Anjo O que ele fez? Nossa Ai, muito obrigado, Fox Tu me ajudou muito Nessa bobagem que você fez Muito obrigado Eu não sei se você viu, Fox Mas você atirou Seu coisa pra O lado errado Sabe Se você Não sabe Né Agora você vai ver, Fox Eu só tenho que acertar Deu Um dano absurdo Um dano absurdo Tom Fica assim Tchau, tchau Já chega, Fox Eu vou dar a minha Pédia A pédia suprema Pédia 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 Lado errado Olha que eu dou o meu Pédia Preciso matar ele Rápido Gente Senão eu vou perder Ai Ele fez Tchauzinho Não Não Ai Eu perdi Né Perdi É Eu perdi Achei que era o símbolo Da estrelinha Mas eu perdi Que pena Agora você vai ver, Fox Eu não vou mudar De personagem Até Eu vou acabar Com você Vai 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 Começa Começa Você torzei Agora você vai ver Fox O que Você fez pra mim Iê Turururururu Turururu Turururu Ei Pédia Vem Eu vou adorar Vou amar você Que E eu Te matarei Uią Espadinha, poderoso Mas gente, você fez com o Fox Isso mesmo, Fox Você prejudicou a mim E agora você Tudo que o homem planta, ele recolhe Então, você plantou mal pra mim Então vai também receber mal Tome Você prejudicou a mim É isso mesmo Adorei Mas eu ainda não estou satisfeito E olha Ai não, ai não Não acredito Foi por pouco Muito obrigado Fox Você me ajudou Mãe Peida Peida Peido É assim que eu quero me falar Tu dá o seu mega chute Não, não peguei a estela Muito obrigado Mr. Biju Vem aqui Sua estela Acortar com medo, né? Só porque eu tenho uma estela Seu medroso Antes bate a mim E agora que eu estou com uma estelinha Você quer me bater, né? Agora que eu fico sem você Olha como eu sou pão É, né? É, tu não é pão Nada Seu sexo Vem, 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 vem 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 Agora eu vou dar meu Pida Pida Peido 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 Ufa Mas ainda não estou satisfeito Que eu quero fazer Uma coisa com você Eu já fiz aquilo que Que eu virei uma pedra Enquadelice Tava caindo Agora Já sei Ah, não Eu aproveitei que eu tava caindo Caindo, caindo Que parece que Eu falei de um prédio Aí eu Vou virar a minha pedra Suprema Ai, socorro, eu vou fugir Mas então Não, ele não morreu, mas eu ganhei Mas então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe esse vídeo e não se esqueçam Deus ama todos vocês Tchau